É mais fácil você trabalhar, você formar um campeão quando ele vem com essa mentalidade de pessoal, com seu orgulho pessoal de querer crescer, de querer superar uma dificuldade. Então só basta ensinar Jiu-Jitsu pra ele, porque a emoção, o coração ele já tem de lutador. Isso é 100% coisa nossa, sou de carioca. Nada para os bagulhos da ZN Máfia. Vai, trabalha, vamos! Vem mais pra cá, Felipe. Vem mais pra cá, André. Eu acho que as pessoas que procuram, eu, meu irmão, são pessoas ligadas à competição. Porque a nossa história no Jiu-Jitsu foi voltada à competição. Eu, meu irmão, a gente é filho de porteiro. Meu pai foi porteiro e a minha mãe, dona de casa, fazia faxina de vez em quando em alguns alguns apartamentos. Então a nossa vida sofrida fez com que a nossa imagem fosse uma imagem de lutador, de guerreiro. Entendeu? Então a gente tinha que competir pra ganhar nome, pra ser referência, pra fazer sucesso. Então as pessoas procuram, eu e meu irmão, com esse propósito, de vencer alguma barreira, de vencer a dificuldade, ou de superar a dificuldade, por saber que eu e meu irmão passamos por isso. Enquanto isso, se eu tô dominado, tem que diminuir o risco de ser atacado, certo? Eu tenho alunos que vieram treinar comigo por hobby, por querer aprender Jiu-Jitsu sem necessidade de competição. E quando ele ficar no meio da gente, da academia, treinar no meio da gente, ele sentir a necessidade de lutar, e aí ele começa lutando, e aí ele começa a entender o significado da energia da academia, que é vencer, que é atacar, que é ganhar. O atleta, eu acho que todo atleta, ele quer, ele tem essa paixão. O atleta de verdade, ele tem essa paixão. Porque, quando você ganha um título, que você deseja muito, é inexplicável o sentimento. Então, eu acredito que todo atleta que deixa a família, que deixa o estudo de lado, que deixa a noite, as amizades de lado, pra se dedicar à luta, é porque ele sente uma emoção, uma vontade muito grande de chegar, superar ou conquistar aquele título. Então, quando você ganha aquele título tão esperado, você desaba, você se sente tão emocionado, não só pelo título, mas por você ter... Quando você ganha, você olha pra trás e fala, poxa, eu larguei tanta coisa pra trás, né? E graças a Deus, hoje eu consegui realizar o meu sonho. Então, você vê que não foi desperdiçado a sua dedicação por aquele objetivo. E graças a Deus. 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 o jiu-jitsu. O jiu-jitsu.